A terça-feira está começando por aqui, mas lá na China, os nossos atletas já estão colecionando triunfos. Hoje o Brasil levou mais um ouro no arremesso de peso com o Darlan Romani e sobe para o terceiro lugar no quadro de medalhas. Ontem a equipe brasileira também fez bonito em Urã. Confira com o nosso enviado especial Igor Santos. O ritmo do Brasil não está tão forte quanto o da China, mas elas continuam vindo. Nessa segunda-feira foram sete medalhas. Duas no salvamento aquático, uma no hipismo. Na ginástica artística teve o bronze do Caio Souza no individual geral. Felicidade de saber que o nosso trabalho está sendo bem feito, bem direcionado. Agradecer a torcida de todo mundo, agradecer a força aérea, as forças armadas. Acho que felicidade resume tudo o que está passando agora. Os atletas seguem se preparando para as outras finais individuais e também para a grande final por equipes, que é na quarta-feira, dia 23. Bom, o grande destaque do dia, mais uma vez, foi a natação. Entre as mulheres, Viviane Jungblut conquistou o bronze nos 1.500 metros livre. Entre os homens, o Fernando Schäfer ficou com a prata nos 200 metros livre. E o principal resultado do dia foi o ouro de João Gomes nos 50 metros peito. Foi uma vitória emocionante que rendeu a gente o nosso terceiro ouro. Nos próximos dias, os torneios dos esportes coletivos chegam às fases decisivas. E o Brasil vem com força. Nessa terça-feira, faz a final do vôlei feminino diante das donas da casa. E a gente vai acompanhar. De Wuhan, na China, Igor Santos.